Planeta 2, Novidades Unidas Nosso rei O seu amor, o que você quer Tá, 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 que lindo tá O seu amor jamais, papai Vai, 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 querido pai O seu amor, o que você quer Vai, 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 querido pai O seu amor jamais, papai Vai, 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 querido pai O seu amor, o que você quer Vai, 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 querido pai O seu amor jamais, papai Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais Vai, 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 querido pai O teu amor jamais O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor jamais Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 querido pai O teu amor não vai esquecer Vai... O teu amor não vai esquecer Vai, 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 vai O teu amor não vai esquecer Vai, 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 vem Amém, 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 amém. 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 Amém.